Kaique pediu pra eu reagir a esse vídeo aqui Pega a visão, neguinha Essa mulher aqui Ela já apareceu pra mim mais de uma vez Fazendo esses conteúdos aqui Cadê? Aqui Olha só Coisas que nos passam a energia de homem com h minúsculo Homem que usa cartão Nubank Não dá Esse sou eu Nubank Inter Bradesco Itaú Pra mim é que tem quem usa carteira Óbvio mesmo É, eu não uso carteira também não Não uso carteira Homem que chora demais É, homem que chora é zoado Homem que corta o cabelo Em salão de beleza Que o corte é 120 E não em qualquer esquininha Esquininha, pintão, fechou Homem que não usa o shampoo do Cristiano Ronaldo Pra mim, homem que usa shampoo é joca e digiboy Eu já falei isso várias vezes Homem que usa shampoo é joca e digiboy Pra mim, homem tem que usar, mano Assim, ó Eu só uso shampoo uma vez de semana Quando eu raspo a cabeça Porque eu crio muita caspa É, eu sou joca e digiboy Mas eu, mano Eu sou joca e digiboy A Cleide tem A gente tem a janela assim, ó No banheiro E tem várias Vários cremes, assim Da Cleide e da Alana Eu só fecho os olhos e escolho um Jogo na cabeça Que com o KK eu já uso de sabonete, mano Você usa pra cabelo descacheados? Que com o KK eu já uso de sabonete, mano Homem que não usa o shampoo do Cristiano Ronaldo Ou sabonete Homem que não toma cerveja É, eu não tomo Não me enquadra em nada, mano Essas modernetes, mano Eu não me enquadro em nada, irmão Homem que fica de gracinha com todo mundo na academia Tem que ser aquele cara, tipo assim Cara fechada, cara de bravo Exato Esse sou eu Nossa, não perde esse brilho Não, mas eu só E aí, irmão? Fimei, fimei, fimei É, eles sempre puxam a conversa Trocar, trocar ideia, meu irmão Palada e pede drink Em vez de pedir ou pede copo ou pede cerveja Pede um brilho Homem que vai pra balada e pede drink Em vez de pedir ou pede copo ou pede cerveja, mano Mas isso não é um drink? Não sei o que você tá esquadrando em nada, velho Mas o drink é o quê? O drink que ela tá falando é tipo uma bêbedinha com froto Uma bêbedinha bonita, entendeu? Então por que que os moleques falam que aquele copo de mijo é um drink? Ah, mano Porque ela quis usar o nome mais bonitinho pra drink, entendeu? Porque eu já ouvi os moleques Os moleques Chamar o uísque de drink Não, chamar aquele copo de mijo É a dose que eles falam, não é? É o mesmo copo Com a mesma substância amarela parecendo urina É uma dose, né? Eu já ouvi drink várias vezes Uma dose é o quê? O copo cheio? É Uma dose é o copo cheio Ah, tá Lá onde você compra leite Tem várias bebidas Aí tá escrito dose Não sei quanto Uma dose é o quê? Um copinho? Um copão? Só que eu fiquei com vergonha, né? Eles pediam uma dose É mesmo, porque aqui do lado abriu um É tipo uma pinguinha Aqui do lado abriu uma mercearia barra adega É, exatamente Uma mercearia É Ali, Caíque Uma mercearia barra adega Tem umas ali que tá mesmo com a cara de fake Não, né? É essa aqui É a dose fake A dose fake Vai de cerveja, mano De mosco Ai, homem que corre e posta o relógio O que essas mulheres estão querendo, mano? O que essas mulheres estão querendo, mano? O que essas mulheres estão querendo, mano? Estão querendo um cara que corte a árvore com o machado, mano? Caralho, velho Que muita exigência, viu? Olha quem muito exige Homem que depois da corrida posta quatro fotinhos do treino Eu tenho uma um pouco polêmica Não, essa parte eu não entendi Qual que é o problema de postar o... Eu posto o vídeo, deu treinando Ela falou do relógio, né? Você já não se enquadra em nada, velho É, não enquadra em nada Ai, mano, são os modernets, mano Eu posto o vídeo, deu treinando Homem que depois da corrida posta quatro fotinhos do treino Eu tenho uma um pouco polêmica Mas homem que fica se expondo muito no TikTok Tipo, bonitão Isso é coisa de... Sim, eu também acho É coisa de mulher Tipo aquele que fica assim O líquido de... Ah, é, mano Acho que é desse cara que ela tá falando Não tem que ir aquele do look? Ah, isso eu fazia, mano Isso eu inaugurei esse bagulho Ela tá falando daquele cara que fica assim, ó E aí, pessoal Hoje eu quero falar pra vocês aqui do lookinho Uma camisitinha básica Um cintinho Um chapatinho Uma calcinha apertadinha Mais screen Uma calcinha skin O tênis Ele fala até do tênis da minha É, meu tênis eu sei das quantas Eu quando abro os vídeos do resílio De pai e filho Às vezes os caras falam assim Caralho, negão Essa camiseta vai andar sozinho Uma das coisas que eu mais gosto na vida É que eu não compro roupa, mano E quando eu gosto das... Pra mim a roupa boa É aquela que tá cada vez mais velha Cada vez mais velha Pra mim essa é a roupa boa É só mulher Um homem que faz dump Então, o que que é dump? Não sei, mano Pô, você não é jovem, cara? Ih, tá fazendo velho, hein? Porra de jovem é você que não sabe o que é dump O que que é dump? Eu conheço o jump É demais, hein? Porra, é um dump, mano Meu Deus Não, esse vídeo não, mano Eu tinha visto um vídeo de uma menina Que a menina ia reagir a esse mesmo vídeo Aí as minas no meio do rolê Aí ela fala assim Então, deixa eu falar uma parada pra vocês, nega Na hora de vocês arrumarem uma carteira de trabalho Não, um trabalho Manda pra mim esse vídeo Esse eu achei foda, mano Quero essas minas falando isso Aí a mina aparece e fala assim Ó, o que que vocês acham de uma carteira de trabalho, hein? Porra, é essa? Vocês estão querendo exigir que o homem isso, o homem aquilo Vai ter o seu próprio negócio Vai trabalhar Vai estudar Vai estudar, vai trabalhar Aqui, ó Quer ver, ó? Eu vi o vídeo dessa mina Esse vídeo sim Eu falei, caralho É, então Então por isso que eu fiquei mais surpreso Eu falei, caralho Isso foi o que me deixou mais surpreso Quer ver aqui, ó Aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó O mesmo vídeo Ah, é só que a menina tá reagindo É, é só que a mina tá reagindo, ó Por isso que eu não caí que mostrou o vídeo Eu falei, ah, mano Eu achei da hora esse vídeo Ó, se liga, ó Coisas que nos passam a energia de homem com H minúsculo É engraçado que os animais Que aparecem nesses vídeos Eles tão sempre com uma cara de Que merda esses humanos tão falando Você já reparou? Ó o cachorro E olha o gato que tá aqui do lado E eles não querem fazer parte disso Porque eles falam, mano Passe essa vergonha sozinhos Não me envolve nesses bagulhos, Márcia Tá ligado? Para de me envolver nesses bagulhos Coisas que nos passam a energia de homem com H minúsculo Homem que usa cartão Nubank Não dá Tem como Pra mim é que tem quem usa cartão É homem mesmo Tá no celular ali, ó Só pipa Ela não parece o Mário Lá do Cederga A cara do Mário, mano Tá ligado? Vamos querer? E aí, nega? Vai nem eu correr atrás do teu, hein? Vai ficar esperando que o homem tenha cartão Black Pra bancar tua, hein? 2024, nega Tá podre a tua carteira, hein? A carteira de tapar dessas meninas Uma caneta Bic E nunca viram Agora, pra tá fazendo vídeo De energia de homem com H minúsculo Aí ela tem disposição Olha, corre atrás do teu, moleque Corre atrás do teu, olha A vida não é um morango, não Aí o macho vai olhar Uma menina tão bonita dessa Tão, tão, tão ajeitada Aí o macho vai olhar Não trabalha, não, hein? Beleza, infame Valeu É assim, não Que a banda toca Acabou Uma sacola da Vivara Um guarda-roupa cheia de roupa Agora Porque quem é CLT Luta pra não ser CLT Viu? Mas eu vendi muito celular no shopping, gata Viu? Eu vi o vídeo dessa mina Eu rachei o bico, mano Falei, caralho, mano As ideias É o Mário todinho, mano Sei que você e o Kaique Tão fora do jogo Graças a Deus Eu estou casado O Kaique só ficou um ano Fora do jogo Já tá aí Nem sabe a última Sabe mais nada O que é que ela perguntou? O Jenks, o Jones Kaique, você tá fora Sei lá, o Jones O Kaique tá um ano aí Já tá namorando Coisa de playboy, mano O que você falou, Alessandro? Eu tô casado há 23 anos E pretendo morrer Com a Cleide Você tá se garantindo em mim, então De preferência antes da Cleide Porque eu sempre falo isso pra ela Eu falo, ó, eu quero Eu quero morrer antes de você Que eu não tô afim de ficar cuidando de ninguém, não Nem me ver sozinho Minha meta é essa Minha meta é morrer com você Ou antes de você Entendeu? Ah, aí você vai ver Como é o cara que ela se tá pegando, vai Ah, é É o contraditório, né? É, quando você vai ver Ele é tudo isso que ela se tá pintando É tipo um recado pra ele Pra ele mudar um pouco Aliás, quando você vai ver o cara O cara é tudo isso daí Ele tá cagando também Pra opinião delas Ele tá cagando Você é louco Muita exigência, mano Afinal de marinha Tá acontecendo, mano Tá acontecendo, mano Mano, eu sou do tempo, irmão Sou do tempo Eu conquistei essa mulher aqui Com a bala hausa Com moranguete, mano Porque você dividiu Dando uns beijos Porque eu dividi Dando uns beijos, mano Tipo ali Não, com um rolê na praça Eu não tinha exigências, então? Ah, não tinha exigências, tá ligado? Um rolê, não Ela tinha Porque por mim Eu nem pra praça ia Por mim A bala era minha Eu sempre fui muito criterioso Com esse negócio Eu não divido bala com filho Esse foi o meu problema Eu não te coloquei Nenhuma exigência Pra você entrar na minha vida O primeiro filho É, ele fala O primeiro filho Com quem eu dividi Um chocolate Foi a Lana Que eu Menina e tal O coração amoleceu um pouco Porque o Kaique, mano Eu falava Kaique, esse chocolate é meu, mano Compre um pra você ali Tá ligado? Mas não vem querendo Meu chocolate não, mano A Cleide era Condição financeira mais barra Ah, a Cleide era Recém-chegada do norte Tá ligado? Recém-chegada do norte E tal Como é que é? Ele fala Eu te levava pra comer um sorvete Ou seja, eu ficava toda feliz Hoje em dia é difícil O meu problema Foi que eu não coloquei regras Pra você entrar na minha vida Porque senão você não passaria por nenhuma Você queria ver a Cleide feliz? Você queria ver a Cleide feliz? Ela tava saindo da escola Eu trombava ela às vezes Ou na saída da escola Ou no caminho Ou lá na vila Onde a gente morava Eu sacava Eu odiava moranguete Odiava mesmo Eu achava horrível Porque puta chocolate De quem não tem grana mesmo Tá ligado? Aquele chocolate tipo assim Mano, você come só pra saber O que é um chocolate Porque é muito ruim Aí eu sacava do moranguete assim E dava pra ela assim Ela ficava mó feliz Aí eu tipo assim Eu ficava pensando Como foi a infância dessa menina Pra ela ficar feliz com moranguete Moranguete Mano, não era um laca O meu pai O meu pai deu ideia na minha mãe O meu pai quando queria pegar minha mãe O meu pai chegava com laca O meu pai pra nós Tá ligado? O meu pai chegava com diamante negro Porque minha mãe era... Mano, minha mãe era... Ó, mão fechada Minha mãe comprava de ziole pra nós Aquele chocolate que tinha gosto de sabão Tá ligado? O meu pai não Meu pai sacava do laca Meu pai sacava do surpresa assim Que eu fiz coleção De surpresa Por causa do meu pai Meu pai sacava da fantaúva Minha mãe sacava de baré Baré tutti-frutti Meu pai sacava de fantaúva Tá aqui, é fantaúva Meu pai sacava de... A gente chegava pra... Quando a gente ia pra Jundia aí Ver os parentes A gente parava no bar Meu pai sacava do... X-salada Que eu olhava assim E falava Posso pegar um X-salada? Pode Só pra mim? Só pra você As meninas pegam outra coisa As meninas não Que na época não tinha minha irmã mais nova A outra pega outra coisa Então demorou Botava o ketchup que eu quisesse Porque minha mãe brigava Eu falava Não precisa também encher de ketchup Meu pai, deixa o menino comer, mano Aí eu... Caralho Por isso que eu tenho tanto amor pelo meu pai Meu pai me conquistou pela barriga Você é todo feliz Te conquistou com um hambúrguer Depois você vai falar de mim Ah, você é todo tipo uma moranguete Não, mas o Alessandro Quando a gente casou A gente ia no mercado E eu sempre fui assim, né? Quando eu ia com a minha mãe A gente fazia a lista E eu ia pra comprar as coisas E o Alessandro Ah, vou pegar um sorvete Vou pegar uma bolacha Vou pegar não sei o que Eu falei, cara A gente tem que pegar primeiro as coisas De casa Pra depois a gente pegar a besteira De tanto ele ficar enchendo a minha paciência Tinha dia que a gente ia no mercado Só pra comprar besteira Ele, não Você tem que entender Cleide, viva A gente só tem uma vida Aí enchi o carro de besteira O carro É, o carrinho de besteira Isso durou o que? Uns dois meses, né? Uns dois meses Até eu cair na real e falar Não, não dá, né? Falava pra Cleide assim Dá pra vir aqui Comprar só sorvete e doce, né? Falava pra Cleide assim Eu falava Cleide, viva, Cleide A vida é muito curta A vida é muito curta Pra você ficar aí Querendo ficar botando chiclete No congelador Pra mascar ele de novo Pelo amor de Deus, né? Queria ver a Cleide ficar puta comigo Queria ver a Cleide ficar puta comigo Era ela me dar um chiclete Porque eu aprendi Você tá mentindo, Luciano Eu aprendi o seguinte Não, ele tá mentindo Eu aprendi o seguinte Ele tá mentindo Eu aprendi que chiclete Você masca até acabar o açúcar Exatamente Acabou o açúcar É lixo Não, ó, mentira Esse daí do chiclete Do congelador Ele tá mentindo O que o Alessandro faz Até hoje Ele não gosta de uma coisa Aí ele vai lá Pega o chiclete Dá duas mastigadas E joga fora Porque acabou o açúcar Eu falava assim Por que você tá fazendo isso? Tá estragando o chiclete? Se você pede Come, mastiga Não, ele fazia assim, ó E jogava fora E falava que não tava gostando Falei Se você não gostou Por que você pegou? Come o chiclete direito, né? Por educação Por educação, rapaz Ai, porque na minha época Eu colocava um açúcar No chiclete Eu nunca falei isso pra você Pra mascar mais um pouco Aí eu olhei assim Eu falei Meu Deus do céu Até porque se você colocar Meu Deus do céu Ele tá mentindo Até porque se você Até porque se você Colocar chiclete no açúcar Ele muda de coisa Parece ser mentiroso É você que devia fazer isso Quando ela mandou pra mim Que ela teve um cabritinho, mano Ah, um cabritinho eu tive mesmo Mas eu não colocava açúcar No chiclete Você tá mentindo Agora o cabritinho eu tinha mesmo Eu tinha um cabritinho Daí ele ficava me zoando Ai, você teve um cabritinho? Eu falei Sim, porque na minha casa Tinha quintal, tinha um monte de coisa Tinha árvore, tinha tudo Daí ele fica assim Nossa, você tinha um cabritinho Eu falei Tinha um cabritinho Eu tinha um cabritinho, irmão Aí ele ficou me zoando Uma tempão Nossa, você tinha um cabritinho Eu falei Tinha Eu tinha um cabritinho Meu Deus do céu Quando você mora em lugar Onde é grande Você pode ter tudo Lá no norte Eu tinha um cabritinho Aí ele ficou me zoando Uma tempão Aí quando eu contei pra ele Depois quando a minha mãe Veio pra São Paulo Deu o cabritinho pra minha tia Aí meu tio matou o cabritinho E a gente comeu ele Quer dizer Eles comeram o cabritinho Aí ele me zoou mais ainda Nunca vi alguém ter amizade Com o cabrito Eu falei Eu tinha Ele era meu Ai meu Deus do céu Meu irmão Ó, não esquece de curtir Compartilhar esse vídeo Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Tamo junto É nóis